Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao Seminário Internacional Democracia em Colapso, uma realização do SESC São Paulo e da Boitempo, que tem, nesse início do dia 15 de outubro, dia dos professores, a quem deixamos uma especial saudação. O seminário pretende promover discussões e reflexões sobre as origens e as diferentes perspectivas históricas, políticas e sociais que perspassam o conceito de democracia. Em um momento em que a polarização política vem ditando boa parte dos debates atuais na sociedade brasileira, importantes autores e pesquisadores da contemporaneidade foram convidados para analisar o conceito de democracia e suas intersecções, ampliando nossas capacidades de reflexão sobre o assunto e formas de restabelecimento do diálogo democrático. O seminário conta ainda com o curso A Democracia pode ser assim, História, Formas e Possibilidades, em quatro encontros, com ciclo de debates, conferências e palestras, além da presença de mediadores e debatedores nacionais e internacionais. Os períodos da tarde e da noite. Ao abordar questões conectadas a alguns dos acontecimentos mais marcantes e debatidos da conjuntura atual, o Seminário Internacional se propõe não apenas ir além da discussão acadêmica, como, a partir dela, fornecer ferramentas e chaves de interpretação para os fenômenos que marcam hoje profundamente à realidade brasileira. Informamos que, após cada atividade, o público poderá fazer perguntas por meio do bloco de notas, por meio de fichas que estão no bloco de notas do Seminário. As perguntas deverão ser entregues aos funcionários do SESC, identificados na plateia, e serão repassadas ao mediador. Lembramos que o Seminário está sendo gravado em sua íntegra e que os conteúdos serão brevemente disponibilizados online. Sua permanência nesta sala autoriza o eventual uso de sua imagem. E agora, para dar as boas-vindas em nome do SESC São Paulo, convidamos o diretor em exercício, Luiz Deuclésio Massaro Galina. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Bem-vindas, bem-vindos. É uma satisfação muito grande estarmos recebendo todos vocês, todas vocês, neste seminário tão importante. aqui no SESC Pinheiros, nesse SESC Pinheiros. Gostaria de dizer algumas palavras sobre o SESC, para quem não nos conhece. O SESC, Serviço Social do Comércio, é uma instituição sem fins lucrativos, de caráter privado e interesse público, e está presente em todo o território brasileiro, em todos os 26 estados e no Distrito Federal. O SESC foi criado em 1946, pela conjugação de ideais e esforços dos empresários do setor de comércio, serviços, turismo e saúde, com a anuência do governo federal para atuar em prol do bem-estar social e da melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores desses setores da economia, dos seus familiares e das comunidades em torno. Interessante que a ideia do SESC nasceu no meio empresarial, nasceu entre as lideranças empresariais que, naquele início, meados do século XX, tiveram a consciência de que a empresa, o empresário, além da busca do lucro, tinham que também cuidar desse aspecto social, desse aspecto educacional, daquelas pessoas que, naquela ocasião, estavam vindo do campo para as cidades, o Brasil se industrializando, o Brasil se urbanizando. Então, o SESC não foi uma iniciativa do governo, o SESC foi uma iniciativa do empresariado. Nessa mesma linha, foram criados o SESC, o SENAC, o SESI e o SENAI, esses quatro tradicionais S, duas entidades voltadas para a formação profissional e duas entidades, o SESC e o SESI, voltados para a promoção social, para o bem-estar social. No estado de São Paulo, o SESC conta com 43 centros culturais e desportivos, alguns especializados, como o Cine SESC, que muita gente conhece, nos quais há o desenvolvimento de ações no campo da educação e da cultura. Nós estamos nas principais cidades do estado de São Paulo. Além desse trabalho nas unidades fixas, nós temos uma atuação muito intensa em cidades, promovendo circuitos de arte, promovendo o Dia do Desafio, em que a população de cidades onde não há uma unidade fixa do SESC também pode participar. A cultura, em seu sentido mais amplo, é um dos pilares da nossa atuação. Inclui as expressões artísticas, as atividades físico-esportivas, a educação para a sustentabilidade e para a diversidade, entre outras. A dimensão educativa perpassa todas as ações e iniciativas, inclusive no campo da alimentação, da saúde e do lazer. A promoção do pensamento crítico e reflexivo sobre a realidade social por diferentes meios e abordagens é também uma questão central para estimular a autonomia cidadã e o respeito às diferenças e à pluralidade. Os princípios e valores democráticos, fundamentados pelo exercício pleno da cidadania, orientam a missão institucional sempre em benefício dos públicos e do fortalecimento dos laços sociais, especialmente na relação para com seus grupos mais vulneráveis. Nesse sentido, a democracia, como um processo inconcluso, pressupõe um aprendizado permanente, um compromisso diário e cotidiano dos cidadãos para cultivá-la e praticá-la, observando o adequado equilíbrio entre direitos e deveres. Constitui suas bases essenciais. Primeiro, a independência entre os poderes e, segundo, o respeito às liberdades de expressão política, cultural, religiosa, sexual, entre outras. No livro As Origens do Totalitarismo, de 1951, a pensadora alemã Hannah Arendt alertava para os perigos da desinformação e do isolamento do indivíduo. Citando um trecho desse livro. O súdito ideal do governo totalitário não é o nazista convicto nem o comunista convicto, mas aquele para quem já não existe a diferença entre o fato e a ficção, isto é, a realidade da experiência, e a distinção entre o verdadeiro e o falso, isto é, os critérios do pensamento. Em consequência, atitudes de apatia e conformismo podem abrir brechas para que discursos de ódio, intolerância e violência ganhem traços de normalidade, instaurando um vazio de pensamento e de mecanismos de proteção social. E, suposto, qual o papel de instituições como o SESC, que atuem em conjunto com centros de produção intelectual, com as universidades, diante do atual contexto do país e do mundo? O nosso papel, portanto, é garantir espaços públicos de debate, reflexão, diálogo e cooperação entre os diversos atores e esferas que compõem a sociedade, lugares plurais de fala e de escuta, de troca de ideias e de resistência, diante das tentativas de uniformização e massificação do pensamento e das experiências. ao mesmo tempo, estimular a convivência com o diferente e favorecer a empatia e a alteridade como forma de ampliar o bem viver e contribuir para o exercício pleno da cidadania. Para concluir, não deixa de ser simbólico que essa abertura, conhecida com o dia do professor, trata-se de reverenciar um profissional importante e essencial nos processos de desenvolvimento e emancipação dos cidadãos. E vou além. Todos nós devemos ser educadores no cotidiano de nossas ações, apoiadores de uma busca por leituras de mundo que possam ampliar e enriquecer a complexa experiência humana. O incentivo ao pensamento crítico e fundamentado é um dos caminhos mais significativos para a construção de sociedades mais abertas, justas e solidárias, com suas gerações atuais e futuras. Por isso, essa parceria com a Boitempo Editora, que muito nos honra, muito nos orgulha, essa parceria já de muitos anos, não é, Ivana? E, por isso, a realização conjunta desse ciclo de palestras, debates e cursos. Por isso, o diálogo sobre a democracia. Um bom encontro para todos. Muito obrigado. Muito bem. Após as palavras do diretor do SESC São Paulo, Luiz Deuclésio Massaro Galina, gostaríamos de convidar ao palco, representando a equipe da editora Boitempo, Ivana Dinkins. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, Galindo, pelas palavras, pela parceria. Eu queria, antes de mais nada, falar da minha alegria de estar aqui, de estar abrindo mais um seminário com a casa cheia. Hoje tivemos a primeira aula do curso com a Marilena Chaui, com o auditório lotado. Marilena aplaudida de pé ao final, foi muito bonito. E eu queria, antes de mais nada, agradecer o SESC por essa parceria, que, de fato, também nos honra muito. Eu acho que é uma parceria de sucesso. E aproveitar para agradecer outros parceiros que têm nos ajudado nessas empreitadas, que não são muito fáceis, que são a Fundação Rosa Luxemburgo, a Fundação Maurício Grabois, Cláxio, além de vários parceiros de mídia, que ajudam também divulgando esses eventos. É estranho um pouco para a gente, quer dizer, é bom, mas foi até um pouco estranho o interesse tão grande que despertou um evento sobre democracia. Há dois anos, a gente não imaginaria que esse era um tema que a gente teria que estar discutindo. A democracia parecia dada para a gente. E, de repente, é um contexto, a gente vive um contexto regressivo, um contexto de perda de direitos, de obscurantismo na área cultural. E essa dificuldade que a gente tem, inclusive, de processar isso tudo num dia a dia, que é assustador, quer dizer, as coisas que acontecem a gente não consegue nem acompanhar, eu acho que fez com que o interesse por esse evento que vocês viram, quer dizer, em minutos os ingressos terminaram, fosse maior do que a gente, quando planejou esse evento para discutir a democracia, e pôde imaginar naquela época. Eu vou ler aqui também um pequeno texto que está na apostila que a gente distribuiu. Para isso, eu tenho que botar os óculos. Essa é a quinta edição de uma parceria de eventos bienais organizados pela Boitempo e pelo SESC, com a realização do projeto que começou com o projeto Revoluções, em 2011. Em 2013, a obra do pensador alemão Karl Marx foi o foco de Marx, a criação destruidora. E, em 2015, o direito à cidade foi colocado em pauta no Seminário Internacional Cidades Rebeldes. À luz do centenário da Revolução Russa, um dos acontecimentos históricos definidores do século XX, ocorreu em 2017 o evento 1917, o ano que abalou o mundo. Em 2019, nossos esforços se concentram em promover discussões e reflexões a partir do conceito de democracia em um momento no qual ela se mostra mais frágil desde o fim do período de sessão. Não apenas indo além da discussão acadêmica, como partindo dela, fornecendo ferramentas e chaves de interpretação para os fenômenos que marcam, hoje, profundamente a nossa realidade. Se democracia, entre aspas, possui significados diversos para pessoas de gêneros, etnias e classes sociais distintas, na universidade e nas periferias, no sul e no norte globais, cabe nos perguntarmos, democracia para quem? Democracia está em colapso? Esse é um evento que vislumbra a liberdade de expressão e a nossa disposição em defender projetos radicalmente democráticos ante o que hoje ganha evidentes contornos de barbárie. O contexto regressivo em que hoje nos inserimos não poderia deixar de pautar essas reflexões e esses debates. Por meio do diálogo, da cultura e do conhecimento, poderemos caminhar rumo à construção de um país socialmente mais justo, rumo ao Brasil que queremos. Muito obrigada a todos e teremos agora um debate sobre o trabalho. Obrigada, Vanessa. Muito obrigado, Ivana. Dando continuidade, para dar início ao ciclo de debates, convidamos ao palco Vladimir Safatle, Ricardo Antunes, Laura Carvalho e a mediadora Bianca Pio para o debate, trabalho e os limites da democracia no Brasil. Boa tarde. Eu sou Bianca Pio, sou editora web do Lehmão Diplomatique Brasil e quero dar boas-vindas a todas e todos ao debate trabalho e os limites da democracia. Esse debate busca traçar os paralelos entre as mudanças nas relações trabalhistas e nas políticas públicas a elas relacionadas, para entender as origens, os processos e a recepção popular da crise da democracia no Brasil. Como é possível consolidarmos a democracia com a vigência de trabalhos instáveis, intermitentes, desprovidos de direitos e de proteção social, como tem sido mais a regra do que a exceção no mundo e particularmente no Brasil. Para nos ajudar a refletir sobre essas e outras questões, estão conosco aqui Laura Carvalho, que é professora de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, colunista da Folha e autora do livro Valsa Brasileira, o boom ao caos econômico. Está aqui também conosco Ricardo Antunes, professor titular de Sociologia do Trabalho da Unicamp. Atualmente, ele é professor visitante da Universidade de Coimbra, já foi professor visitante da Universidade de Cafascore, na Itália, e também coordena a coleção Mundo do Trabalho da Editora Boitempo. E também está conosco aqui Vladimir Safadli, professor livre docente da Universidade de São Paulo. Ele é autor dos livros Cinismo e Falência da Crítica, publicado pela Editora Boitempo, e o Circuito dos Afetos e Dar Corpo ao Impossível, ambos publicados pela Editora Autêntica. Primeiro, vou explicar como vai funcionar o nosso debate. A gente vai ter dez minutos inicial de fala para cada um. Depois, na sequência, vamos ter uma pergunta estruturante do tema. Aí são mais dez minutos para cada um falar. E pedir ao público que já pode fazer suas questões por escrito que o pessoal do SESC vai recolher para entregar, porque o momento final do debate vai ser dedicado todo a responder questões trazidas pela plateia. E há um recado importante que o pessoal pediu para avisar também, é que depois do debate terá a sessão de autógrafos com os autores. É isso. Acho que a gente pode começar a passar a palavra para a Laura. Eu vou marcar aqui o tempo e aviso quando tiver faltando cinco minutos. Obrigada, Bianca. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecendo novamente o convite da Boitempo e do SESC para estar aqui conversando sobre um tema que tem nos preocupado a todos e talvez nos deprimido em alguma medida. o risco desse tipo de seminário é a gente sair ainda mais pessimista do que entrou. Eu acho que eu não vou ajudar muito nesse quesito. Então, já de antemão peço, enfim, desculpas por não ter muitas boas notícias a dar. No entanto, eu acho que o que a gente pode tentar fazer em momentos como esse é entender melhor e se fazer perguntas sobre o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no mundo com a democracia. E acho que, quando eu vi o tema da mesa, trabalho e democracia e limite da democracia no Brasil, a primeira coisa que me veio em mente, na verdade, foi uma pergunta que eu mesma tenho me feito a partir de estudos que têm sido feitos sobre os fenômenos de extrema-direita em países ricos, que têm encontrado uma relação muito forte entre esses fenômenos e a globalização, vamos dizer, num sentido amplo, e eu já vou entrar aqui no que eu quero dizer com isso, de forma geral. Então, a globalização, seja ela globalização comercial, seja ela globalização financeira, seja ela globalização em termos de circulação de pessoas, imigração, estaria ou seria uma das origens dessa crise democrática que tem se expresso, entre outras formas, pela emergência desses fenômenos, desses fenômenos, vamos dizer, de extrema-direita na Europa, nos Estados Unidos e agora a pergunta que fica é aqui no Brasil, será que essa conexão também se verifica? Então, esses estudos, o que eles têm mostrado, sendo a economista da mesa, vou puxar, claro, aqui um pouco a sardinha para o lado da literatura econômica, mas não quer dizer que ela dê conta de explicar esses fenômenos, é apenas um dos componentes. o que tem sido dito, então, se eu pegar, por exemplo, um livro que é bastante importante sobre desigualdade global, escrito pelo Branco Milanovitch, que é um estudioso das tendências de desigualdade no mundo, é que, bom, essa globalização comercial, ela tem pressionado os países numa guerra para conquistar a competitividade, sobretudo, depois da entrada dos asiáticos com um papel ainda mais importante, não só a China, mas também os países do Sudeste Asiático, nessa, vamos dizer, nesse comércio global, isso tem levado a uma pressão para redução de salários ao redor do mundo, tem levado também a uma perda de empregos industriais em países ricos, conforme as bases produtivas vão se deslocando desses países para a China, e que, portanto, resumindo muito, esse fenômeno estaria trazendo uma redução do que é apropriado pelos trabalhadores na renda nacional, o crescimento econômico não tem levado mais a ganhos salariais tão expressivos quanto antes, então, nas últimas décadas, você viu, nesses países ricos, um crescimento das desigualdades, e esse crescimento das desigualdades tem uma característica que é global, que o Milanovic aponta, que é um declínio da classe média nesses países, então, você teria uma perda de peso da classe média nessa renda global, nacional, no mundo inteiro, que seria derivado em boa parte desse fenômeno. E essa perda da classe média, ela levaria a um déficit, a uma fragilidade das democracias no mundo, seja pelo desenvolvimento de formas de plutocracia, em que aqueles que estão no topo passam a se apropriar, vamos dizer, das estruturas de poder, porque a classe média deixa de estar ali para exercer sua pressão, enfim, seja na forma de diversos fenômenos de extrema direita, como aqueles que a gente tem visto ao redor do mundo nos últimos anos. E aí a pergunta que fica e a pergunta com a qual eu começo é, bom, tá, mas o Brasil nessa história, considerando que o Brasil não é um país rico, considerando que o Brasil, na verdade, foi um dos países que se beneficiou durante algum tempo do processo de globalização, ainda que a gente possa questionar a sustentabilidade dessa estratégia, o fato é que o crescimento chinês acelerado dos anos 2000 fez com que o preço de petróleo, minério de ferro, as chamadas soja, as chamadas commodities, que são os produtos que o Brasil mais exporta, se valorizassem bastante, o que, num curto prazo, numa visão, enfim, apenas olhando para esse efeito da globalização, traz benefícios e trouxe, inclusive, consigo a oportunidade para que políticas de redistribuição de renda relevantes fossem realizadas. Então, se a gente olhar para o que aconteceu nos anos 2000, ao contrário do que ocorria nos outros países, nos países ricos, a gente viu, na verdade, uma parcela salarial, a parcela de salários na renda aumentar, os trabalhadores da base da pirâmide tendo ganhos salariais maiores do que os trabalhadores do meio e do topo da pirâmide, a gente viu alguma redução de desigualdade que se deu, sobretudo, em desigualdade de rendimentos do trabalho, não foi uma desigualdade que caiu para todas as formas de renda, mas para a renda do trabalho é expressiva a redução de desigualdade que ocorreu nos anos 2000. Claro, a gente viu, sim, o topo mantendo a sua parcela da renda, a alta parcela da renda ao longo de todo esse período, mas, nos perguntamos, bom, será que a gente tem algo em comum, toda essa discussão no mundo sobre efeito da globalização e da desigualdade e do declínio da classe média como origem desses fenômenos? Será que isso se aplica também a nós que nos beneficiamos há não muito tempo desse mesmo processo de globalização, ainda que numa estratégia que possa ser questionada do ponto de vista do longo prazo? E aí, eu acho que, a partir dessa pergunta, a gente consegue identificar alguns pontos e eu vou basicamente criar, fazer, enfim, algumas hipóteses ou alguns elementos que eu acho que nos distinguem de um lado, mas também nos aproximam de outro desses fenômenos analisados nos países ricos. Primeiro, é verdade que nós nos beneficiamos no curto prazo desse processo, no entanto, também é verdade que não foi um processo com geração de empregos na indústria, não foi um processo com geração de empregos de maior qualidade, foi um processo muito concentrado em setores de serviços e construção civil, que no Brasil empregam uma mão de obra menos escolarizada e, por isso, levaram a uma criação forte de empregos formais com geração de renda para esses trabalhadores, mas, vamos dizer assim, isso tampouco nos descola dos efeitos da globalização, se a gente entende a globalização como esse fenômeno que está dificultando, vamos dizer, a concorrência com países que têm salários mais baixos e que estão produzindo bens manufaturados, industriais, com custos menores da mão de obra. O Brasil, sendo um país de renda média, já tem, desde a abertura dos anos 80 e 90, tido muita dificuldade de concorrer nos mercados globais de bens manufaturados. E esse período dos anos 2000 não foi exceção à regra, na verdade, a gente até aprofundou a perda de densidade da indústria, dos empregos industriais, que eram os empregos que a gente entendia antigamente como, vamos dizer, aquele, inclusive, que fundava os partidos de massa e a social-democracia no mundo. Então, esses, de fato, a gente não ganhou ao longo desse período. Então, esse é um primeiro ponto. A parcela da renda apropriada pelos mais pobres aumentou, a parcela da renda apropriada pelos mais ricos, o topo, 1% mais rico, se manteve, o que significa que também houve aqui uma perda na parcela relativa de renda apropriada pelo meio da distribuição. Então, também é verdade, e aí eu acho que eu não quero usar o conceito de classe média porque ele é muitas vezes enganoso no Brasil. A gente tem uma, a classe média no sentido cultural, sociológico, europeu, é muito distante daquilo que está no meio da distribuição de renda no Brasil. A renda de quem está no meio da pirâmide no Brasil, na verdade, ela é muito menor do que a renda associada ao conceito de classe média, vamos dizer, cultural, sociológico, europeu. Mas, então, significa que a gente teve um miolo da distribuição que, sim, perdeu em termos relativos e que são pessoas que não são ricas, são pessoas que dependem de serviços públicos, são pessoas com renda, aí, vamos dizer, entre três salários, dois salários mínimos e cinco salários mínimos perderam substancialmente na renda nacional nesse período. Terceiro ponto que eu acho que é importante. importante. Há também nessa literatura uma série de artigos e estudos que têm encontrado efeitos diretos da austeridade, dos cortes de programas sociais, do desmantelamento do estado de bem-estar social nesses países e o apoio a partir da extrema-direita. Então, tem um estudo, por exemplo, sobre o Brexit na Inglaterra, no Reino Unido, que encontra um efeito muito relevante do corte de programas sociais que você começou a ter na Inglaterra em 2010, depois da crise de 2008, e o apoio ao Brexit. Então, tem outras dimensões, vamos dizer, dessa, e a gente pode entrar em detalhe mais no debate, mas as políticas de austeridade e os conflitos distributivos dos diferentes setores da sociedade sobre o orçamento público também parecem ter um peso nesses fenômenos, e eu acho que nisso a gente não é exceção. a gente, desde 2014, voltou, vamos dizer, convergiu com problemas mundiais no que tange tanto a austeridade quanto a elevação da desigualdade. A gente reverteu e vem revertendo muito rapidamente os ganhos que foram obtidos nos anos 2000. A desigualdade hoje aumenta a uma taxa, a uma velocidade de 50% maior do que ela caía nos anos 2000. Então, se a gente olhar para um prazo um pouco mais curto, a gente vai ver que as perdas são muito relevantes e significativas e eu acho que é muito difícil, dado o tamanho dessa crise, a profundidade que ela tem, o número de desempregados que dobrou nos últimos anos, que isso seja irrelevante na explicação de um processo como esse, como a eleição do Bolsonaro. E, finalmente, tem um ponto que me parece que nos distingue, mas também nos aproxima desses fenômenos de outros países, que eu acho que é relevante, que é o seguinte, vários autores têm, vamos dizer, explicado o efeito da globalização nesses fenômenos de extrema-direita pelo peso que a globalização tem, seja pela presença de imigrantes, seja pela perda de empregos industriais para indústrias chinesas, etc., no uso por políticos desses, vamos dizer, dessa situação dos imigrantes, das indústrias chinesas, etc., como forma de atribuir uma culpa a um grupo específico da sociedade numa situação de perda material, de ansiedade, insegurança econômica e coisas do gênio. O Dani Roderick, que é um economista que trabalha com globalização há muito tempo, cria, inclusive, uma hipótese de que, na verdade, países da Europa e dos Estados Unidos, por estarem mais suscetíveis à imigração e às perdas de empregos industriais, teriam favorecido um tipo de populismo de direita, vamos dizer assim, que atribui a culpa a grupos, vamos dizer, o que ele chama de que enfoca divisões na sociedade que são identitárias, divisões que têm a ver com culpar estrangeiros, culpar determinados grupos pela perda de empregos ou pela estagnação da renda, etc. E o Roderick, até na época, isso tem alguns anos, desenvolve a hipótese de que isso seria diferente na América Latina e seria diferente nos países do sul da Europa, em particular, onde, na verdade, a globalização comercial e a imigração não seriam tão relevantes e, portanto, quem conseguiria se aproveitar melhor de uma situação de insegurança econômica era a esquerda, por conta de, enfim, ressaltando não divisões identitárias, mas divisões de renda, divisões de classe e, de alguma maneira, conseguindo explorar essas divisões por conta de um peso maior da globalização financeira e não da globalização comercial. Essa era a hipótese que ele formulava. É evidente que o Jair Bolsonaro vem para, vamos dizer, perturbar essa hipótese. Somos um país da América Latina em que, claramente, foi aproveitada uma divisão identitária, ainda que, em alguma medida, num contexto de insegurança econômica crescente. Por que isso ocorreu? Como isso ocorreu? O que levou... quer dizer que isso elimina o peso da economia nessa eleição? Me parece que... E aí encerro. O que a gente produziu aqui e o aproveitamento, a nossa, vamos dizer, divisão da sociedade aproveitada nessa eleição, ela tem muito a ver, sim, com a crise econômica, ainda que ela não tenha essa como única dimensão, mas, na verdade, o que ocorreu foi culpar o próprio sistema político ou a esquerda, mas eu diria que o sistema político em geral, e a corrupção pela crise econômica. A corrupção do sistema político, a corrupção da esquerda, etc., seria a própria causa da crise, seria a causa para a perda de empregos. Assim como lá a imigração ou a indústria chinesa é a causa para a deterioração material, a que se tornou a corrupção essa causa, ainda que nenhum economista de nenhum aspecto considere que a corrupção é a causa da crise econômica. 67% dos brasileiros, na última pesquisa feita sobre isso, acham que sim, que a corrupção explica a crise econômica e a perda de empregos desde 2014. De modo que, se a corrupção explica, qual é o grupo que você tem que expurgar da sociedade? É o grupo, é aquele sistema político, são aqueles partidos que lá estavam e, de alguma maneira, você acentua essa divisão como a divisão relevante. Não à toa, esse é o único fenômeno de crise democrática, vamos dizer, o único fenômeno, não, mas o único fenômeno de extrema direita hoje no mundo que associa o conservadorismo moral com o ultraliberalismo econômico, coisa que não é a verdade no Trump, não é a verdade no Brexit, que na verdade você tem são políticas, vamos dizer, agendas econômicas antiliberais em vários sentidos, ainda que a gente possa dizer que também favoreçam os mais ricos, mas aqui a gente conciliou uma visão anti-Estado com uma plataforma de conservadorismo moral que é uma coisa um pouco diferente do que ocorreu em outros lugares. E acho que tem a ver com essa origem, porque se é o sistema político corrupto que é o inimigo a ser combatido, na prática é também o Estado e o Estado em todas as áreas que não a segurança pública então deveria ser eliminado nas suas mais diversas formas, isso envolve cortes de gastos, serviços públicos e uma austeridade sem fim. Com isso abro e a gente continua daqui a pouco. Obrigada. Obrigada, Laura. Eu vou passar a palavra agora para o Ricardo, mais dez minutinhos. Boa tarde a todos, todas. Eu quero também iniciar agradecendo a editora Boitempo, na figura da Ivana, aos diretores, à direção do SESC por participar dessa iniciativa. O tema é por demais complicado. Há múltiplas formas de se tratar o tema da democracia. Nós acabamos fazendo aqui uma divisão social do trabalho, entre aspas, porque ele é muito complexo e algumas ideias vão ficar só, digamos, indicadas. e a gente, como tem dois tempos, primeiro tempo e segundo tempo, dá para a gente tentar dividir aqui. Trabalho e os limites da democracia no Brasil. Como falar em vigência da democracia com uma corrosão do trabalho que não encontra similitude em nenhuma época do capitalismo nessa intensidade? A gente podia falar da crise de 1929, mas agora nós estamos vivendo um cenário global, mais longevo e profundamente destrutivo. Não há canto do mundo onde não haja um processo de corrosão acentuada do trabalho em todas as esferas. Isso nada tem a ver com o fim do trabalho. Tese ouro só fala em fim do trabalho quem nunca foi à China, nunca foi à Índia, não conhece a África, não conhece a América Latina, mas são mudanças muito profundas no universo do trabalho. E não é por acaso, a Laura já indicou esse elemento, não é por acaso que você tem um cenário de corrosão do que nós poderíamos chamar da democracia em todas as partes do mundo também. Quer dizer, não é infrequente o candidato com menos voto é eleito. Estados Unidos, América do Norte, aliás, o modelo ideal de democracia, só para dar um. E todo esse cenário que nós estamos vendo. isto decorre, e eu vou focar aqui nesse primeiro momento, digamos, nas dimensões conjunturais e estruturais desse fenômeno, e no segundo, abordar mais detidamente a questão do trabalho. Mas chega a ser também curioso, para não falar da drástica, que na era de enorme expansão informacional digital, indústria 4.0, internet das coisas, inteligência artificial, 5G, impressão 3D, todo esse léxico que domina o mundo produtivo global, e que faz com que a possibilidade de expansão do trabalho informacional digital permitisse, como muitos imaginaram, não é o nosso caso, um mundo do trabalho dotado de sentido, o que nós estamos vendo, a rima da era digital é da expansão exponencial do trabalho informal, intermitente, part-time, sem direitos, não há nenhum canto do mundo, só onde há resistência forte é que esse movimento é menos intenso, não há nenhum canto do mundo expressivo em que a classe trabalhadora possa dizer estamos avançando, é regressão atrás de regressão, por quê? Primeiro, porque nós estamos vivendo um cenário mundial, e eu vou utilizar aqui uma figura, uma categoria do nosso querido mestre, amigo, que já se foi, o Florestan, com a liberdade que eu me dou o direito aqui, é um uso livre, mas o Florestan falava no seu melhor momento analítico, não é? da contra-revolução preventiva, são aqueles movimentos que ocorrem de contra-revolução, mesmo quando não há o risco da revolução, só que esse fenômeno hoje é global, nós estamos vivendo uma era de contra-revolução preventiva de amplitude global, naturalmente, na forma aqui como nós vemos, como já nos ensinou o Guimarães, pão e pães, é questão de opiniões, essa é a nossa aqui, é uma era de, não é por acaso, Brexit, Trump, Orban, na Hungria, Duterte, Salvini, até ontem, na Itália, e a lista é grande, o que nós estamos vendo nesses dias, agora, massacre dos curdos, enfim, é uma atrás da outra. E nesta era de contra-revolução preventiva, por que nós tivemos isso? Tudo isso taquigraficamente. Se nós estivéssemos falando aqui em 2009, 10, 11, eu estaria dizendo aqui, nós estamos vivendo uma era de rebeliões. 9, 10, 11, 12, Tunísia, Grécia, Espanha, o movimento dos indignados, o Coupai, a Wall Street, todos nós lembramos disso. Só que a esta era de revoluções, por um processo de rebeliões, por um processo que é complexo, essas rebeliões não se converteram em revoluções. Ao contrário, nós tivemos, em função do agravamento da crise econômica, 2008, 2009, uma crise estrutural profunda do sistema do capital. e não só medito pela métrica econômica, quando você tem uma sociedade que não pode mais se reproduzir porque a destruição ambiental chegou ao limite que chegou, é disso que se trata quando se fala em crise estrutural. Não é só do movimento do capital, expansão, retração, mas, digamos assim, a forma destrutiva da sociedade passa a se sobrepor, está certo? Em comparação a lampejos de civilização que nós pudemos ter tido em algum momento desse cenário anterior. E essa fase, digamos assim, de contra-revolução preventiva, no que diz respeito ao trabalho, ela é categórica. Quem desenha esse mundo destrutivo é o capital financeiro. Se nós nos enfrentarmos a isso, e o capital financeiro, a Laura vai me permitir, depois me corrija se eu, para a minha sorte, eu vou dizer, mas eu também não sou economista, entende? Eu estou entendendo o capital financeiro não como só o processo do capital fictício, mas um capital que domina e controla tudo, inclusive o mundo da produção. é um monstrengo mais pesado o capital financeiro. É um Frankenstein, digamos assim, mais desalmado que os outros. E, em relação ao trabalho, ele é impiedoso. Eu li outro dia num banco brasileiro, tive um movimento catártico, que entre os... o modelo, o tipo ideal de trabalhador e trabalhadora para este banco, é denominado como os e as incansáveis. São aqueles que não se cansam. Imagino que, na lógica do capital financeiro, é preciso trabalhar 48 horas por dia. O lépido e faceiro, até ribou, o lépido e faceiro, o capital financeiro, quer homens e mulheres laborando incansáveis. Isso pode consultar depois para ver que é uma bacaninha. e este movimento do capital financeiro, que nasceu, que se fortaleceu com o neoliberalismo extremado da sua primeira fase, se encontra também com uma reestruturação produtiva permanente do capital espetacular. É um moinho satânico de que falava também aqui livremente o Polanyi. Agora é o seguinte, agora a rodinha tecnológica não para de girar. E quem fica na frente é trucidado. Então, o que nós temos? O trabalho é cada vez mais desprovido de direitos. O trabalho é cada vez mais desprovido dos regramentos que foram secularmente, resultado de lutas secular, mais que secular. Jornada de trabalho. Eu não tenho mais isso. O mundo digital informacional convive com o mundo do trabalho informal. E o resultado disso, nós temos de uma miríade de trabalhos, eu vou voltar aqui depois para dar alguns exemplos, onde o ser social que trabalha, homem ou mulher, jovem ou não, está sendo metamorfoseado como um trabalho autônomo, invisível, individualizado, de tal modo que esta aparência de autonomia cria a figura do empresário de si mesmo. A gente poderia chamar essa síntese, não é minha, empresário de si mesmo é uma síntese que eu já uso há algum tempo, certamente outros também, mas é uma espécie de burguês de si próprio e proletário de si próprio. É espetacular essa engenharia. E esta frase não é minha, é de um clássico importante. muito importante. É o proletário de si mesmo. Então, ele é desprovido de direitos. E isto por quê? É muito engenhosa esta alquimia. Porque nunca foi tão intensa a exploração do trabalho particularmente, mas não só, no setor de serviços, depois do seu monumental processo de mercadorização e comoditização. Uber, Amazon, Cabify, 99, iFood, Glovo, Rappi. Não sei se eu falei Amazon, acho que comecei por ela. Eu volto a esse ponto depois. ou nós regulamos esta forma de adulteração, porque aqui você tem extração do sobretrabalho que lembra a acumulação primitiva. Todos vocês sabem hoje que um trabalhador ou uma trabalhadora de uma dessas empresas, especialmente de transporte privado, se ele só depende daquela empresa, daquele trabalho, ele trabalha 8, 10, 12, 14, 16, às vezes mais horas por dia. Bom, acumulação primitiva. Então é curioso, nós estamos na era do capitalismo de plataforma, isso é só para provocar um pouco, porque tem similitudes com a protoforma do capitalismo, entende? Forma primeva do capitalismo. jornadas de trabalho para as crianças, eu vi em Manchester, no Quarry Bank Mill, no Museu da Revolução Industrial, uma caixa onde dormiam as crianças, que formavam, era um contingente da força de trabalho no berço da Revolução Industrial. Para não falar do elemento central da acumulação primitiva, que foi o saque, exploração e espoliação do mundo latino-americano, latino-americano, da América do Sul e da América do Norte também, se tomarmos, inclusive, se olharmos com certa atenção para a parte sul, para os Estados Unidos, a sua região baseada na Plantejo. O resultado disto é que nós temos uma corrosão dos direitos do trabalho e que no Brasil se evidencia esse momento, está certo, de contra-tendência, se consolida com o golpe que depois Dilma. eu não vou debater aqui, acho que isso é muito importante e haverá momentos em que nós deveremos, e muitos já fazemos, e faremos isso de novo, senão nós não vamos avançar, dos limites do período 2002, 2015. o que me parece evidente é que o capital está nos dizendo em todas as línguas e com som muito alto que a era da conciliação acabou, agora é devastação. E no caso brasileiro, só vou citar Temer, e só vou pegar o que diz respeito diretamente ao trabalho, porque são tantas as devastações que a gente, eu não quero explodir aqui, avançar no nosso... Uma das primeiras medidas do Temer foi a aprovação da terceirização total. A terceirização total é um vilipêndio em relação ao trabalho. Ah, mas o Tribunal Superior, minto, o Supremo Tribunal Federal aprovou. Eu já falei várias vezes. Legal. Então a gente podia sugerir que quem aprovou a terceirização porque ela é boa, os juízes que assim votaram poderiam virar juízes terceirizados. Claro, porque, para a trabalhadora da limpeza aqui é fácil. Você prefere isso ou a rua? Ela fala qualquer coisa. Mas a terceirização é um vilipêndio em relação ao trabalho. Acabou? Já? Tá. Depois veio a reforma trabalhista do Temer. Negociado sobre o legislado. Restrição da justiça do trabalho. Aumento dos riscos de adoecimento do trabalho feminino. E o que é mais grave, porque são vários pontos, não dará tempo para não ir além, mas todos conhecemos, a criação do trabalho intermitente no Brasil. No dia que a contrarreforma trabalhista do Temer foi aprovada, a indústria de fast food no Brasil comemorou como os alemães comemoraram do 7 a 1. Festança, entende? Terminou o Temer, é preciso reconhecer, Temer foi de extrema competência. Ele foi um governo terceirizado. Ele tinha o que fazer e fez. Só faltou a previdência. Qualquer pessoa que estuda previdência sabe que nós adentramos na era da devastação agora de uma das raras coisas que a gente tinha mais ou menos funcionando, que era um sistema público para os pobres. Agora acabou. Agora, o que nos resta, porque isso não foi aprovado agora, mas vai passar daqui a pouco. nós vamos ter que ir sistema assistencial, modelo chinês, chileno, com capitalização. Vocês fiquem imaginando um trabalhador ou uma trabalhadora intermitente que trabalha duas, três horas, depois fica dois dias descansando, depois trabalha mais duas, três horas, depois ele descansa, entre as vezes, descansa porque não tem trabalho. Não é remunerado nesse tempo. Quantos anos, décadas, ele vai ter que trabalhar para se aposentar? Mas alguém pode dizer, não, mas calma, tem o benefício de progressão continuada. Claro, a proposta generosa do governo atual era R$ 400. Quem tiver um bilu-bilu aqui é o que gasta para o consumo do bilu-bilu se for econômico. A ração custa cara hoje. Então, eu vou voltar depois no final para não passar, mas como construir uma democracia com base em uma corrosão e uma derrelição do trabalho nessa dimensão? A gente retoma isso aqui depois. Obrigado. Obrigada, Ricardo. E também foi durante o governo Temer que a fiscalização de combate ao trabalho escravo foi totalmente... diminuiu-se muito, tirou o orçamento e ainda proibiu a divulgação da lista surgida do trabalho, que era um instrumento muito importante para as empresas que foram falagradas com o trabalho escravo serem conhecidas e divulgadas. E isso é muito importante, só para pegar esse ponto, porque houve uma grita generalizada, por isso que ele não foi aprovado. É a hora de começarmos a gritar, senão não vai sobrar mais lá. Quando ele for gritar, a voz está aniquilada. Verdade. Agora eu vou passar a palavra... Agora, com a palavra, Vladimir Safatle. Então, também gostaria de agradecer aqui esse convite que me foi feito, agradecer a Ivana e o SESC pela maravilhosa organização e o fato também de poder estar nessa mesa com a Laura, com o Ricardo, para discutir esse tema tão central. Bem, eu vou tentar abordá-lo de uma maneira um pouco diferente, que eu queria insistir mais na segunda parte, sobre o problema dos limites da democracia no Brasil. Mas eu queria aproveitar, de fato, essa relação que foi sugerida entre o trabalho e a democracia para discutir um elemento que me parece absolutamente central no interior desse debate, que é bem provável que nós possamos entender a sociedade brasileira e também a sua forma de lidar com a questão da democracia, a partir da perpetuação de uma estrutura de trabalho que, mesmo que não seja mais a célula elementar do processo produtivo, ela é, de uma certa maneira, a célula estrutural das formas sociais no Brasil. Eu acho que, bem, vários já insistiram que o elemento fundamental para a compreensão da realidade brasileira é, não outra coisa do que a perpetuação das relações que foram desenvolvidas no interior da escravidão. Eu acho que é um elemento aí absolutamente central, porque, de uma certa forma, nós podemos dizer que a sociedade brasileira, ela se organiza até hoje a partir da perpetuação do latifúndio escravagista. Porque o latifúndio escravagista, ele é, na verdade, uma espécie de princípio de dualidade ontológica no interior do mundo dos humanos. Dualidade ontológica porque é uma divisão que se estabelece, através do latifúndio escravagista, entre aqueles que podem alcançar a condição de sujeitos e aqueles que caem à condição de objeto. Aqueles que serão pessoas e aqueles que serão coisas. Essa distinção, ela nunca desapareceu da realidade nacional. Ao contrário, ela é o seu elemento central. De 210 milhões de habitantes, a grande maioria, na verdade, está na condição de coisa e não está na condição de sujeito. E por que é possível dizer isso? Veja, no interior dessa dinâmica do latifúndio escravagista, sabe, um sujeito que morre, por exemplo, tem luto, tem narrativa, tem história, tem pranto, tem comoção social. Uma coisa que morre, ela não tem luto, ela não tem narrativa, ela não tem história, ela não tem lugar. É assim, 37 pessoas morreram na rebelião do presídio de Belém. 37 pessoas, sem nome próprio, sem nenhum tipo de possibilidade de mobilização de uma experiência social de luto. Isso é o elemento constituinte da sociedade brasileira. Isso nunca desapareceu. entre outras coisas, porque isso simplesmente expressa um certo tipo de perpetuação da condição social no Brasil, vinculada, de fato, como vocês percebem, a uma célula elementar de uma estrutura de trabalho que, mesmo fora, seja, mesmo não sendo mais do ponto de vista do seu processo produtivo, uma sociedade escravagista no sentido forte do termo, ela é no sentido estrutural da sua reprodução material. Não só porque há ainda, de fato, concretamente, nós vira e mexe, nós encontramos notícias a respeito de trabalho escravo, mas esta perpetuação de uma degradação da condição de uma parte fundamental da população, marcada pelas suas questões de classe, marcada pelas suas questões de raça, marcada pelas suas questões de gênero, é um elemento decisivo e estruturante. Isso nunca modificou. Ao contrário, eu diria que a função do Estado brasileiro sempre foi de perpetuar esta estrutura. Ou seja, a sua função, ela é, antes de mais nada, uma função que consiste em fazer aos sujeitos lembrar a uma certa parte da população que ela não passa de coisa, que ela não tem nenhuma outra possibilidade de esperar do Estado, de esperar da sociedade outra forma de reconhecimento. Então, seja você ter um Estado que visa a perpetuação da degradação da condição dessas pessoas. Veja, eu poderia dar uma série de exemplos que são absolutamente aterradores, que isso demonstra, afinal de contas, como você tem uma dimensão do Estado brasileiro que agora simplesmente, ela simplesmente se explicita. ela teve sempre presente, em nenhum momento ela parou, em nenhum momento ela foi desmontada ou desativada. Ela pode ter funcionado, digamos assim, em um, com menor ruído. Ou seja, ela não funciona de maneira espetacularizada, como agora ela funciona de forma completamente espetacularizada. Mas ela sempre esteve lá de forma completamente intocável. Por isso, é absolutamente correto dizer que o Estado brasileiro sempre foi um necro Estado. É um Estado de organização da morte, do extermínio, da espoliação. E essa morte, extermínio e espoliação, ela é, antes de mais nada, a maneira que o Estado tem de lembrar a uma parcela fundamental da população que ela não tem nenhuma condição de sujeito, que ela não existe como sujeito. Por isso, falar em democracia na nossa realidade é uma aberração. Falar, não, nós estamos perdendo direitos, nossa democracia está em perigo. Bem, há uma contradição na colocação, porque não é possível que algo que nunca existiu esteja em perigo. Não é possível dizer, não, nós estamos perdendo a nossa democracia, se, do ponto de vista mais concreto, ela só pode dizer que ela existiu se nós admitirmos uma distinção geográfica que é mais ou menos a seguinte, olha, ela existia aqui, mas a 10 quilômetros daqui, literalmente, ela parou de existir. O seu sistema legal já não funciona, as suas leis são outras, e isso não faz a menor, e não há nenhuma tensão nesse sistema. Ao contrário, ele se perpetua, ele se perpetua e se perpetuou, como sempre. Então, nesse sentido, se isto é verdade, eu insistiria, a primeira coisa que eu queria insistir, há uma função fundamental do Estado brasileiro que é perpetuar esta condição, e para isso é necessário um grau de violência do Estado brasileiro, que é algo da ordem do inimaginável em nenhuma situação que se poderia chamar de minimamente democrática. Mesmo para os padrões mínimos de democracia que as sociedades ocidentais foram capazes de desenvolver, este termo poderia ser utilizado. Eu insistiria, por exemplo, entre outras coisas, vocês, eu faço parte de uma comissão de direitos humanos, são áreas de direitos humanos, a gente recebe alguns relatórios sobre a atuação das polícias hoje em dia. Então, talvez vocês lembrem desse fato de uma pessoa que foi assassinada no Rio de Janeiro com 81 tiros pelo Exército. Não foram 81, foram 257. Isso foi um erro. 257 tiros foram um erro. Isso meses antes, no Morro do Falê, a polícia invadiu o morro, a polícia, o Exército invadiram o morro, prenderam 17 pessoas em uma casa, torturaram essas 17 pessoas por três horas, a população, a comunidade ouviu tudo, as pessoas gritando, e depois essas 17 pessoas foram pela polícia mortas à faca. À faca. Isso é o Estado brasileiro. e depois elas saíram todas em um saco preto e foram jogadas em uma caminhonete. E o que aconteceu com as pessoas responsáveis por esse massacre? Absolutamente nada, como é um pouco a história do Brasil desde sempre. Então, é importante a gente lembrar desse tipo de situação, é importante a gente insistir nesse elemento, para que nós possamos entender, afinal de contas, contra quem nós estamos nos debatendo, quando é questão de tentar defender, ou pelo menos a possibilidade de existência de algo que nós poderíamos chamar de democracia e que nunca esteve de fato no horizonte concreto da vida da maioria das pessoas nesse país. É importante isso porque, se nós precisarmos mais uma vez nos mobilizar para de fato não tentar defender a democracia, mas tentar criá-la no Brasil, será importante saber contra quem nós precisamos lutar. E, nesse sentido, talvez uma questão absolutamente central é, todos os governos que passaram por esse horizonte pós-ditatorial que nós conhecemos do país desde 1984 até hoje, durante mais de 30 anos, nenhum deles colocou como uma prioridade efetiva, como uma questão central dentro da sua agenda de fato criar a democracia. Porque, se fosse o caso de tentar criar a democracia, a primeira coisa a se fazer seria destruir essa estrutura necropolítica do Estado brasileiro. Seria, de fato, se contrapor a ela. Mas, se houve alguma coisa que nunca ocorreu no Brasil, foi isso. Nós preservamos, por exemplo, uma estrutura de forças armadas que, na verdade, hoje aparece como o eixo central da degradação de qualquer espécie, de qualquer ilusão de normalidade democrática, nós preservamos ela como um aparato fundamental de guerra civil. Peguem, por exemplo, qual é a definição das forças armadas na Constituição de 1988, que é a chamada Constituição cidadã. As forças armadas são descritas lá como as forças armadas têm por função a garantia da ordem. Eu não sei se vocês já perceberam o estranhamento dessa definição, porque, até onde eu saiba, as forças armadas em qualquer lugar do mundo deveriam ter como função a garantia da integridade do território nacional contra uma potência estrangeira. Agora, o que significa a garantia da ordem? É sempre bom que ouvimos esses termos e perguntar mas ordem contra quem? De onde vem, então, a desordem da qual as forças armadas seriam a garantia da ordem? É claro, fica muito claro que a desordem vem de dentro. A desordem vem do interior. A desordem vem da própria população. Ou seja, a sua função, nesse caso, é perpetuação de uma estrutura explícita de guerra civil mobilizada contra a própria população, contra setores da própria população, como sempre foi a sua história. Nada disso, volto a insistir, foi desmontado. Como nada foi desmontado no sentido da maneira com que a estrutura militar é imposta no interior da vida social. Nós estamos falando de um dos raros países no mundo, um dos raros, onde existe uma polícia militar. Uma polícia militar cuja função não é simplesmente o policiamento de quartéis e de fronteiras, que é a função de toda a polícia militar em qualquer outro lugar. Não, no Brasil, a polícia militar tem como função o policiamento da extensão integral do território e da estrutura urbana. O que demonstra muito claramente o tipo de lógica que é aplicada na governabilidade das populações. O que significa o tipo de lógica que é aplicado na gestão das populações? Tudo isso, eu insisto, é claro que isso aparece em um momento onde você mobiliza como elemento constituinte de um certo setor da população uma compreensão de uma revolta clara contra as estruturas que se perpetuaram no interior desse país. Só que há várias formas de revolta, há várias maneiras de se revoltar. Acho que o Ricardo levantou uma questão absolutamente central, que depois a gente poderia falar posteriormente, que é essa ideia de que existem governos que se organizam como uma contra-revolução preventiva. Só que dentro desse sintagma, a palavra mais importante é revolução. Você consegue, de uma certa maneira, organizar governos regressivos e reacionários como se eles fossem revolucionários. E esse seria o elemento fundamental se compreender. Mas era isso. Muito obrigado. Obrigada, Safatli. Agora a gente vai ter uma questão central e aí cada um vai ter mais dez minutos para complementar, enfim, responder a pergunta e também complementar o que eventualmente deixou de dizer para daí respondermos as perguntas da plateia. Então, eu queria trazer a questão... A gente está no momento de uberização do trabalho, em que as trabalhadoras e os trabalhadores cada vez mais se tornam empreendedores ou empresários, como o Ricardo falou, empresários de si, burguês de si, e a exploração tem sido levada ao extremo. Então, eu queria que vocês refletissem e trouxessem qual é a relação entre o desempenho econômico e a sobrevivência da democracia, até que ponto a democracia é dependente do capitalismo e em que medida essa lógica do empreendedor de si mesmo, que tem se espalhado para outros domínios da vida social, mina os pilares democráticos fundamentais. Eu acho que a gente pode começar com o Safatle, que falou por último. Mais dez minutinhos. Organizar dez minutos é sempre ruim. Vocês viram que não deu certo. Mas, de toda forma, eu queria só dizer uma coisa a esse respeito, que é o seguinte. Eu acho que essa ideia do empresário de si mesmo, ela é uma ideia muito boa e ela explicita de uma maneira clara o que é uma certa lógica atual do processo de gestão social. Eu queria abordá-la de uma outra forma, que é mais ou menos a seguinte. Eu queria voltar um pouco ao início do neoliberalismo, nos anos 30. Vejam, antes de... Você tem um fato, um fenômeno fundador, foi um colóquio que aconteceu no final dos anos 30, chamado Colóquio Walter Lippmann, onde se discutiu pela primeira vez a compreensão de que o liberalismo havia falhado. O liberalismo havia falhado por quê? Porque esse liberalismo manchesteriano, ligado à ideia do livre comércio, ligado à ideia do livre empreendedorismo, acreditava que bastava você retirar as estruturas do Estado que esta tendência apareceria naturalmente na vida social. Ela seria uma espécie de essencialidade da sociabilidade e da relacionalidade humana. Só que os neoliberais, aqueles que discutiam o fracasso do liberalismo nos anos 30, porque, afinal de contas, você tinha de um lado o nazismo, você tinha de outro lado o comunismo, mesmo o capitalismo era um capitalismo keynesiano, ou seja, que de liberalismo tinha pouco. Então, dentro desse horizonte, eles falavam esse fracasso se deu, entre outras coisas, pelo fato de que esta disposição ao empreendedorismo, essa disposição à iniciativa, isso precisa ser produzido. Isso não vai aparecer naturalmente. É necessário uma profunda engenharia social para que essa produção ocorra. E como essa engenharia social foi produzida? Através do medo e através da internalização de um princípio psicológico. vejam, se nós voltarmos um pouco atrás, em 1932, o jurista nazista, o Karl Schmitt, ele faz uma conferência para a espécie da Fiesp alemã da época que é extremamente significativa, que ele diz mais ou menos o seguinte, vejam, a República de Weimar anterior, ela era, diz o Schmitt, um Estado total. O que significa um Estado total para ele? Por que um Estado total? Porque há vários setores da vida social que estão em conflito, que entram em demandas múltiplas e o Estado procura fazer mediação entre todos eles. Então ele interfere em todos os setores da vida social, impedindo que a liberdade, que é compreendida como liberdade de empreender, com a liberdade, ela possa aflorar. Então qual é a função? O que se deve fazer, diz o Schmitt? Nós precisamos, contra isso, contra esse Estado que é simplesmente a emulação dos conflitos da vida social, nós precisamos de um outro Estado total. Esse outro Estado total vai ter duas funções. A primeira delas é, ele vai precisar despolitizar a sociedade. Então todo lugar onde há princípio de questionamento a esta noção de liberdade liberal deve ser bloqueado, paralisado. Ou seja, isso exige uma despolitização geral da sociedade, para que uma certa noção de liberdade se constitua. Então ele fala, isso é um novo Estado total. O que é interessante, isso é um teórico do nazismo, é você ouvir depois alguém como Hayek, um dos pais do neoliberalismo, em 1981, num jornal chamado El Mercurio, um jornal no Chile, ou seja, Chile, 1981, vocês lembram? Ou seja, governo Pinochet, ele dá uma declaração fantástica, porque a vantagem da periferia é essa, ela expõe a verdade que o centro não mostra. Então ele vai na periferia do sistema e ele fala, então, entre outras coisas, olha, eu particularmente, eu não gosto de ditaduras, mas uma ditadura pode ser necessária dentro de um período transitório. É possível um ditador governar de maneira liberal e é possível você ter democracias que não respeitam a liberdade liberal. Isso ele fala diante do governo Pinochet, governo de genocidas, o que demonstra muito claramente o que é a relação entre neoliberalismo e autoritarismo. O que é interessante isso? Na verdade, o que ele fazia? Ele recuperava a ideia do Schmitt. Ele recuperava a mesma ideia. Por que é necessário uma ditadura? Porque você precisa de uma despolitização da vida social para que uma certa noção de liberdade apareça e seja montada. Só que, então, você tem um eixo de como essa ideia é montada. Agora, você tem o outro eixo. O outro eixo é baseado simplesmente na transformação do medo em um elemento fundamental, o afeto social fundamental. Porque, afinal de contas, por que as pessoas se tornam empresárias de si mesmas, entre outras coisas? Porque elas têm medo da morte social. Porque elas não têm mais recurso nenhum. Porque elas não têm nenhuma possibilidade de solidariedade social. Nenhuma possibilidade de um Estado que seja, entre outras coisas, um espaço de pressão de demanda de solidariedade. Então, elas sabem que se elas caírem, elas caem sozinhas. Não vai ter ninguém. O que, entre outras coisas, explica por que um dos sentimentos fundamentais hoje em dia é aquilo que a gente poderia chamar de solidariedade negativa. E a gente percebe isso muito bem em um certo tipo de discurso que começa a circular no nosso país. O que é solidariedade negativa? É a ideia de que, veja, minha situação é precária. Minha situação é completamente palperizada, eu não tenho nenhum sistema de defesa. Então, se eu vejo para o lado que alguém tem algum sistema de defesa, por menor que seja, eu já entendo isso como privilégio. Não. Ninguém pode. Se eu não posso, ninguém pode ter. Então, ou seja, você não transforma a compreensão da ausência do sistema de defesa na necessidade de consolidação de uma força comum que modifique uma estrutura. Você simplesmente compreende que os privilégios estão do seu lado e não acima de você. Então, isso faz com que você procure a todo momento retirar ou ser solidário do processo de retirada geral de sistemas de defesa de pessoas vulneráveis, criando uma sociedade de vulnerabilização absoluta, que é uma certa maneira, de uma certa forma, de admitir, então, se o medo é um elemento genérico, então, que o medo seja partilhado igualmente para todos e que não caia só nas minhas costas. Então, esses dois elementos, ou seja, a intervenção brutal de um Estado que agora tem como uma função central despolitizar a sociedade e a articulação de uma situação na qual você tem uma morte social se você fracassa. Você não tem nenhuma outra alternativa. Claro, é toda uma questão de o que significa fracassar dentro da vida social. Mas não há nenhuma possibilidade, ou seja, de algum tipo de anteparo social. Isso cria uma certa constituição psicológica aterrorizada e essa constituição psicológica aterrorizada tem um nome. É o empresário de si mesmo. Era isso. Obrigado. Obrigada, Cefato. Agora eu vou passar para o Ricardo, mais dez minutinhos. Muito bem. Como é que se pode então fazer essa correlação, que, de certo modo, o Vladimir também deu elementos que eu acho também muito importantes. Como é que você pode compatibilizar uma sociedade onde, tendencialmente falando, a uberização, e por isso que em qualquer país que você vá, se você falar em trabalho uberizado, todos vão entender, passa a ser um elemento de tendência. Até porque nas plataformas digitais é assim que ele opera. por exemplo, vamos pegar o caso da Amazon. A Amazon começou anos atrás vendendo livros. Hoje ela vende qualquer tipo de trabalho. Qualquer tipo de trabalho. Na multiplicidade de plataformas que ela contempla, qualquer tipo de trabalho pode ser contratado, e esta contratação está à margem da legislação social protetora do trabalho. Depoimentos dizem que na Amazon, nos Estados Unidos, trabalhadores e trabalhadoras andam 24 a 25 quilômetros por dia nas plantas, porque, veja, alguém compra um produto da Amazon que eles prometem entregar quase virtualmente. Alguém vai ralar nas prateleiras, pegar e embalar, 24 a 25 quilômetros de caminhadas por dia. Na sua unidade que é de e-commerce mais forte na Europa, que é em Tilbury, embalar 120 a 200 produtos por... Veja, estou citando exemplos de outros países. Imagine quando a gente cai no caso brasileiro, que também lembrava o Vladimir, tem um passado escravocrata. Entende? 120 a 200 produtos por hora são embalados. Trabalhar 55 horas por semana e até 10 horas por dia em períodos de vendas intensas, como o período natalino, não é exceção. Nessa mesma unidade que eu me referi de Tilbury, na Inglaterra, foram vendidos, está certo? Mais de 1 milhão e 200 mil produtos por ano, se nós pegarmos referência recente. esse modelo de gestão da força de trabalho que mascara a força de trabalho exclui essa população trabalhadora, até mesmo da previdência, de condições de vida minimamente dignas. O trabalho, o trabalho é um valor, o trabalho não é uma criação do capitalismo. Eu não vou entrar aqui numa discussão importante, conceitual. Mas a atividade vital, a atividade humana, ela ata o indivíduo e o torna social. Só que o mundo que nós vivemos hoje, o Robert Cursi gostava de falar do modo de produção de mercadorias. Não sei se é a melhor definição, mas eu gosto. o modo de produção de mercadorias tende a esparramar-se com esse modus vivente de trabalho, porque o setor de serviços hoje é o único setor que você pode dizer que cresce exponencialmente, como tendência, frente à retração industrial, frente à retração do mundo rural, e cresce também no mundo do agronegócio. A origem disso, mais recente, talvez, nós encontremos no Zero Hour Contract, essa modalidade inglesa, que também é perversa. Trabalhadores, trabalhadoras do care, dos cuidados, médicos, advogados, médicas, advogados, sempre contemplando a divisão sociossexual do trabalho, sempre contemplando a decisiva dimensão de gênero no espaço de trabalho, por isso eu sempre estou falando aqui de trabalhadores e trabalhadoras. No caso da Inglaterra, você tem as plataformas, tem o médico que eu preciso ou a médica. Se você não pode, eu chamo o outro médico que está esperando. Se ele não pode, tem um. Chama-se contrato de Zero Hora, porque não é, na verdade, um contrato. É um não contrato. Você está disponível, eu posso não te chamar e você pode não aceitar, porque eu tenho um plantel de trabalhadores e trabalhadoras esperando. O Uber cresceu com base nisso. Dois jovens tiveram uma ideia muito bacana na garagem, olhando para os seus automóveis e falaram, de repente a gente começa a botar isso aqui para funcionar e vamos ganhar dinheiro. E a coisa explodiu. Qual é o segredo da Uber? E por que eu estou citando a Uber? Só porque ela é mais potente nesse ramo. Não é por nenhuma admiração especial por ela. Nem para fazer marketing, entende? Ela nasceu nos Estados Unidos em 2009 e em pouquíssimo tempo se transformou em uma empresa global. Os trabalhadores e as trabalhadoras são contratados por um aplicativo que se apropria aplicativo, entre aspas, que se apropria dos seus serviços, entre aspas, os trabalhadores e as trabalhadoras motoristas. Pagam o carro. Ou alugam. Eu já entrevistei vários que alugam o carro. Então ele tem que trabalhar, esse sim, mais de 14 horas, porque ele tem que pagar 1.500, 1.600 de locação do carro para depois começar a ganhar. A gasolina é por conta dele, a limpeza do carro. Tem sempre alguém que entra no carrinho deles e diz que está sujo o seu carrinho, então ele tem que limpar todo dia. E assim vai. A diferença, basicamente, do Uber para o zero-hour contract é que o Uber não pode recusar. Se ele recusa uma, duas, três, ele vai ter que explicar o porquê da recusa. Ele pode ser sumariamente descontratado. E esta prática, olha, recibos verdes em Portugal, eu vi recentemente, dois, três anos atrás, trabalho pago por voucher na Itália, entende? Que foi suspenso, isso é importante lembrar, em 2017, porque houve resistência sindical importante. Esse conjunto de movimentos aqui, do capital, foi esse conjunto que deu origem ao debate sobre o precariado europeu. porque nasceu na Europa uma fração da classe trabalhadora que não tinha nenhuma similitude maior com o trabalhador ou a trabalhadora do Elford State, que tinha direitos, que lutou por ter seus direitos, que tinha seguro, saúde, educação pública, tudo aquilo que nós sabemos que, de certo modo, a classe trabalhadora europeia conquistou no período aí 30, final de 60. e esse precariado europeu hoje, ele está fora. Em Milão, existe um movimento importante chamado Sam Precário, que eu pude visitar. Em Nápoles, houve um movimento que também é intermitente, porque é difícil você organizar esse contingente, chamava-se Clash City Workers, se defendiam como trabalhadores e trabalhadoras jovens das cidades, lutando por direitos. Em Portugal, um movimento chamava-se precarios, precárias, com arroba, inflexíveis, pagos por recibos verdes. Como é que você, digamos, estrutura uma sociedade desse tipo? E o que move esse tipo de empresa é o algoritmo. A questão crucial é quem comanda o algoritmo. Vocês já viram algum algoritmo de algum carro do Uber dizer, faça o trajeto que você julgue o mais tranquilo de menor risco. Vocês já entraram em algum Uber que o motorista, desde que vocês tenham feito o chamamento pelo aplicativo Uber, que o motorista ou a motorista dá o preço? Não é. Está fora. Então não existe autonomia. No caso brasileiro, hoje nós já temos entre 5 milhões e 5 milhões e 500 nesse mundo, digamos, do chamado, como eu chamo no meu livro O Privilégio da Servidão, do proletariado da era digital. Uber, Cabify, 99, Rappi, todos esses. Está certo? Agora são motos, bom, as mortes, vocês podem imaginar, os acidentes. Tem aquele gig economy, acho que vocês viram aquele, muito bem feito aquele documentário, que todos, acho que muitos já viram aqui. Tem um depoimento que o Caju, o Caju diretor, pergunta para o trabalhador arrebentado, com os joelhos arrebentado. E o seguro? Ele responde, seguro? Que seguro? Aí ele comentou, ah, da moto? Porque ele passa pela cabeça dele, seguro de vida dele. Vocês estão entendendo? A corrosão, é por isso que talvez, e no caso brasileiro, você soma isso, mais 12 a 13 milhões de desempregados, mais perto de 12, mais perto de 13. Desemprego por desalento, de mais 4 milhões, já estivemos perto dos 5, podemos passar na próxima medição, mas nós temos um contingente de cerca de 30 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, juntando todos esses, subutilizados. Como é que você monta uma estrutura, digamos, democrática? Por isso que talvez pudesse dizer, para terminar, meus papéis aqui, caíram todos. Essa democracia não será uma democracia do capital? Não será uma democracia, acho que foi o Robert Curio que estava citando aquela hora e acabei não fazendo, ele falava alguma coisa, a democracia do nosso tempo é uma espécie de tabuleiro controlado pelo dinheiro. Trabalho informal, não informacional, informal. Trabalho digital sem direitos, trabalho digital desregulamentado e destroçado, não rima com democracia social, rima com a democracia do capital, não é a nossa, não é a nossa. E último ponto, essa não é uma batalha perdida. Há 15, duas semanas, o Estado da Califórnia decidiu regulamentar o trabalho desses aplicativos. Ou o trabalhador ou a trabalhadora prova que esse trabalho é um bico, porque se ele trabalhar 16, 18 horas, não é um bico, então a empresa vai ter que regulamentar. Isso tem ocorrido também na França, na Espanha, na Inglaterra, e também entre nós aqui já há ações judiciais favoráveis aos direitos do trabalho. Evidente que isso é uma luta decisiva desse novo contingente do proletariado digital da era de serviços, que, eu tenho a impressão, é decisivo para que a gente possa pensar no conjunto da classe trabalhadora, numa democracia que não seja o tabuleiro do dinheiro. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Agora, passo a palavra para a Laura, mais dez minutos. São vários temas aqui que me despertaram a vontade de responder. Primeiro, a intervenção do Vladimir, com a qual eu concordo é 100% ou 95%. Mas eu diria que, voltando para a questão do trabalho, que eu acho que está relacionada com a questão do Estado e do Estado mínimo para quem, porque, no fim das contas, quando a gente está falando em Estado mínimo, ele é mínimo do ponto de vista dos direitos, das redes de proteção, cada vez mais sendo desmanteladas, dos direitos para os trabalhadores, nas diferentes formas de subordinação, incluindo essas novas formas de subordinação. Mas ele é máximo do ponto de vista da gestão dos incluídos no sistema penitenciário, no genocídio de uma população negra. Quer dizer, ele é máximo na segurança, no extermínio e mínimo na criação de redes de proteção, tanto para os trabalhadores que estão na base, e esses também têm raça e gênero, então, quem está na base da pirâmide, quando a gente fala em base da pirâmide, a gente está falando em mulheres negras, basicamente, no Brasil, mas também destruindo direitos para quem está no meio da pirâmide, que, não tendo a possibilidade mais de contratos de trabalho formais, caem, muitas vezes, nessas relações, vamos dizer, precárias, uberizadas, de trabalho, e cada vez mais. isso, claro, no mundo inteiro, mas não somos exceção, essa perda de empregos industriais, ela tem como outro lado da moeda, pela falta de oferta de trabalho, enfim, de empregos para trabalhadores mais escolarizados, a gente vê esse fenômeno que é trabalhadores muito escolarizados dirigindo o Uber, algo muito claro como retrato de uma transformação que não ocorreu do ponto de vista da geração de empregos, mesmo num país como o nosso, que não é de uma massa de trabalhadores muito escolarizada, a gente tem, na verdade, níveis baixíssimos de escolarização e ainda assim se depara com esse fenômeno. De fato, o Estado que não protege e que gera e reproduz desigualdades, ele tem mesmo como outro lado da moeda o Estado que gere os excluídos de outra maneira, basicamente colocando esses excluídos na prisão ou matando, que é basicamente o que acontece. Então, há uma relação muito clara entre esses dois fenômenos e eu acho que a eleição do Bolsonaro expressa isso de forma quase caricatural, porque, como eu disse no final da minha fala, é exatamente aquilo que combina um ultraliberalismo econômico, na prática, significa mais perda de direitos trabalhistas, mais perda de direitos sociais, destruição do que tínhamos, do pequeno, infante Estado de bem-estar social que conseguimos construir, ao mesmo tempo, com o Estado máximo no combate ao crime, no encarceramento e no genocídio. Então, diante desse quadro, que eu concordo que não é novo e que só se aprofunda, e eu acho que isso é importante, porque, às vezes, a gente fica analisando fenômenos de curto prazo e perde de vista aquilo que nunca chegou a ser construído no Brasil, e acho que, quando a gente olha para o tamanho da desigualdade brasileira de renda e em todas as suas dimensões, no acesso ao saneamento, saúde, direitos mínimos de proteção social, é algo tão abissal que, de fato, falar dos movimentos que tivemos, dos ganhos para a base da pirâmide durante os anos 2000, fica pequeno em termos do tamanho do problema que não foi resolvido. Pensando, no entanto, nessas tendências do mundo, hoje, no mundo, se discute, quando se discute futuro do trabalho, se discute muito os efeitos da automatização de muitas tarefas, mudanças tecnológicas que estão indo na direção de automatizar. Isso a gente já vê. O robô que te liga para fazer telemarketing já não é mais uma pessoa, é um robô, muitas vezes. Isso é o exemplo mais claro. Mas isso tem sido feito para uma série de tarefas, vamos dizer, mais simples, mais repetitivas, e que, em tese, como o Ricardo colocou, poderiam até representar um avanço do ponto de vista de eliminar empregos ruins, empregos que não tem, que não exigem, que não têm sentido, que são tarefas, vamos dizer, repetitivas, desgastantes, e que talvez a gente não queira que os seres humanos executem. Então, quando se discute isso no mundo, se coloca de um lado esse fenômeno, que poderia ser um fenômeno até de substituição de pessoas por máquinas em tarefas que não são dignas mesmo de pessoas, ao mesmo tempo em que você deveria estar, por outro lado, fazendo com que isso não gere uma tendência ao desemprego, ou mesmo à vulnerabilidade social extrema. Então, você deveria estar construindo, pelo outro lado, outros empregos, primeiro, e, segundo, novos direitos para as novas formas de relação de trabalho que surjam. Então, a OIT, por exemplo, criou, fez o seu relatório sobre o futuro do trabalho, em que defende o que eles chamam de essa transição, porque eles já consideram que, na verdade, é só uma transição para um outro Estado em que você teria esses novos empregos de maior qualidade, que, na verdade, seriam melhores. essa transição deveria ser uma transição em que se eduque os trabalhadores para essas novas tarefas, porque essas tecnologias também seriam capazes de gerar novas tarefas. Seria uma transição em que você também tem que criar e fortalecer os mecanismos de proteção social, então, criando, vamos dizer, renda básica universal, mas não só isso, uma série de mecanismos de proteção para aqueles que ficarem excluídos do mercado de trabalho nessa transição. Eu estou usando transição em trás, porque eu acho que isso já é uma visão tão otimista do que será o processo que é bom a gente deixar um pouco, enfim, olhar com algum ceticismo. E, ao mesmo tempo, você teria que criar novos direitos. Então, relações de subordinação como essa da Uber, em que você tem uma empresa e um algoritmo que define o preço pelo qual o serviço está sendo prestado, que define o quanto o trabalhador será remunerado, que não tem nenhum limite de horas trabalhadas, especificado, que não tem nenhum tipo de regulação, que você criasse direitos básicos também para os trabalhadores dessas plataformas. Então, tem lá uma série de propostas, inclusive de regulações para a saúde no trabalho desses trabalhadores, seria a criação de direitos novos. Para isso, esse deveria ser, vamos dizer, o caminho ideal nesse processo que a gente está vendo, que, vamos dizer, já está em andamento no mundo e que está chegando aqui em um contexto que é o pior possível, de altíssimo desemprego, de reformas trabalhistas que destroem direitos antigos. Então, falar em direitos novos parece uma utopia bastante distante. Veja, o problema dessa ideia, dessa ideia de transição, é que os empregos destruídos não serão exatamente nos mesmos lugares que os novos empregos gerados. Então, o fato de a gente estar em um país de periferia nos coloca em uma posição muito mais desfavorável. Por quê? Porque aqui temos empregos, temos uma mão de obra menos escolarizada, realizando empregos mais repetitivos, que exigem menor qualificação. Por outro lado, não são daqui essas indústrias gigantes de tecnologia que estão gerando esses novos empregos, que potencialmente poderiam melhorar a qualidade dos empregos no mundo. Esses empregos estão em determinados países e os que estão sendo destruídos estão no mundo inteiro e até desproporcionalmente no Brasil. O último estudo deu que quase 50% dos empregos do Brasil poderiam ser automatizados, potencialmente. Então, a gente está falando de uma situação que poderá ser catastrófica. E aí, diante dessa situação, basicamente, o que temos feito é aproveitar a situação de vulnerabilidade social e de desemprego para, na verdade, convencer a massa de trabalhadores e da população que todos têm que abrir mão dos direitos existentes, dos seus salários, em última instância, têm que permitir carteiras de trabalho verde e amarelas, que é o que agora, desde a campanha eleitoral, é o símbolo maior disso, que é aquela carteira de trabalho em que você basicamente não tem direito nenhum, para que seja possível gerar empregos. Então, você aproveita um quadro de desemprego elevado, de precarização, de crise econômica, mais uma vez, não é a primeira, nem será a última, para destruir os direitos existentes e convencer a população de que o Estado, na verdade, só está atrapalhando os empregos e o mercado de trabalhar da maneira mais correta possível. Acho que o programa econômico e a agenda econômica desse governo, também do governo Temer, acho que, na verdade, houve uma radicalização, a agenda da equipe econômica do Bolsonaro, ela nada mais é do que uma versão piorada ainda da agenda econômica do governo Temer, radicalizada, mas ela está indo contra e limitando qualquer possibilidade de democracia, sem dúvida, no país, por meio dessa estratégia que envolve de um lado excluir e gerir os marginalizados jogando-os no sistema prisional, carcerário, e de outro, tirar os direitos daqueles que estão no meio. Acho que o conceito de solidariedade negativa que o Safatli usou é perfeito nesse contexto, que é basicamente aproveitar que a situação está difícil para todos para torná-la ainda mais difícil para aqueles que ainda tinham algum tipo de rede de proteção social. É isso. Obrigada, Laura. Agora temos aqui algumas perguntas. Estamos chegando ao fim também do debate. Temos mais 20 minutos, então vou pedir para vocês serem bem breves nas respostas. O Gabriel Fernandes pergunta para todos da mesa. Qual é o resultado da combinação entre conservadorismo moral e ultraliberalismo econômico que estamos vendo em diferentes partes do mundo? Eu vou ler todas as perguntas só para agilizar. A professora Carolina pergunta para o Ricardo Antunes. O governo do Estado de São Paulo adotou um novo currículo para as escolas públicas com um curso chamado Inova que forma empreendedores. Então ela pergunta como lutar contra isso. E eu acrescento também que na reforma do ensino médio agora, que terão itinerários formativos, um dos eixos estruturantes é empreendedorismo também. Então não é só aqui no Estado de São Paulo. O Carlos também pergunta para o Ricardo qual é a alternativa para os trabalhadores brasileiros que não os sindicatos? O Vitor pergunta para a Laura Carvalho. O governo insiste no discurso da retomada da confiança que viria com um ajuste fiscal para a recuperação da economia. Isso tem algum fundamento? Mais uma pergunta para a Laura. Como você vê o grande, o Bosco que fez, formulou essa pergunta. Como você vê o grande crescimento de empresas na exploração da mão de obra terceirizada, a chamada uberização do trabalho? E o Christian pergunta para o Safatle como a sociedade produziu esse contingente de pessoas que criaram e apoiaram esses movimentos de extrema direita? Porque o pêndulo foi para a direita e não para a esquerda. E a Zuleika pergunta para o Vladimir também qual é o papel do agronegócio na falta do Estado democrático no Brasil? seria este o inimigo a ser combatido? Aí, acho que quem quer começar? Bom, o resultado da combinação entre conservadorismo moral e ultraliberalismo econômico, enfim, do ponto de vista da sociedade brasileira, eu acho que é um desastre, é mais desigualdade, isso sem dúvida. A gente também está vivendo um quadro de estagnação econômica que é prejudicado, enfim, do qual não sairemos com essa agenda, na verdade, o que a gente está vendo é, inclusive, a interseção dessa agenda prejudicando qualquer possibilidade de retomada, dado que, por exemplo, escândalos envolvendo queimadas na Amazônia, prejudicam até mesmo estratégias de acordos comerciais com a União Europeia que poderiam levar a algum tipo de retomada, ainda que não a retomada que nós gostaríamos, porque é muito baseada no mesmo modelo produtivo primário-exportador, que sabemos que é tão danoso não só para o meio ambiente, mas também para o desenvolvimento no longo prazo, mas, ainda assim, poderiam gerar crescimento de curto prazo. Até isso é prejudicado por essa combinação de uma agenda que assusta se qualquer coisa não se está gerando confiança nos investidores, se está gerando desconfiança. Quanto aos resultados políticos desse projeto, eu acho que a gente está vendo, na verdade, que, se é verdade que a ansiedade econômica e a insegurança econômica tiveram um papel relevante na explicação desse fenômeno, e é verdade também que a perda de votos do PT foi maior nessas faixas intermediárias de renda, o PT manteve o seu percentual de votos entre pessoas com mais de 10, entre domicílios com mais de 10 salários mínimos e manteve também quase o seu percentual de votos entre os menos de 2 salários mínimos. Onde o PT perdeu foi nesse meio e esse meio foi também onde a crise bateu ainda mais forte e que nem tinha ganho tanto com o processo de crescimento anterior. Se a gente entender que para essa escamática, que na verdade representam a maioria da população brasileira, a deterioração econômica, a insegurança pesou na eleição, também é verdade que a não solução dessa crise e os efeitos dessa agenda que na verdade são uma agenda geradora de estagnação desigual, tende a fazer perder a perda de base política para esse projeto. Então, acho que a questão que fica é se isso é verdade, e a gente já vê isso nas pesquisas de popularidade, uma perda de apoio do governo nessas faixas que vieram, chegaram por último para esse apoio, que até elegeram o PT na eleição de 2014 ainda, mas viraram, foi onde o PT perdeu mesmo votos entre 2014 e 2018, essas são as faixas que já estão também saindo do barco, e a pergunta é para onde elas vão. Acho que quem vai conseguir mobilizar pessoas que já estão acumulando frustrações e aí já respondendo a retomada da confiança, as promessas de retomada da confiança vieram desde o golpe parlamentar de 2016, a reforma trabalhista, a PEC do teto de gastos, a reforma da previdência, é uma sucessão de promessas frustradas que vai, na verdade, levando a uma frustração acumulada nessa população que deixa de acreditar e que pode apostar em projetos de todo tipo. As pessoas brincam quando perguntaram lá para o Glenn Greenwood, mas é possível que elejam o Sérgio Moro em 2022? ele falou, se elegeram o Bolsonaro, qualquer coisa é possível. É verdade, e nesse sentido também não necessariamente é uma razão para o otimismo, o fato dessa base estar sendo perdida, não necessariamente ela será mobilizada, e para isso dependeria, de fato, de uma agenda que dialogasse com as demandas concretas dessas pessoas, incluindo aquelas que não são, que não têm empregos formais, que não fazem parte de sindicatos, está claro, que já estão precarizados, então, ter uma agenda de novos direitos positiva para essas camadas da população é algo que eu acho que faltou e que a gente precisa trabalhar mais, inclusive trabalhando a superação de carências que até hoje nunca foram superadas. Quanto aos sindicatos, eu diria que esse é um ponto crucial. nesse relatório da OIT que eu comentei, há uma defesa de novas formas de organização social para além, que complementem o trabalho do sindicato para esses novos empregos. Então, como você usa, por exemplo, a própria inteligência artificial e a tecnologia para organizar motoristas de Uber, para organizar trabalhadores de plataforma? Como fazer com que a mesma tecnologia que, na verdade, cria essas relações de subordinação novas de trabalhadores, também crie formas de organização novas? Acho que esse é um ponto que está sendo, vamos dizer, está no debate e que eu acho que a gente aqui no Brasil ainda não está pensando profundamente, mas que devem fazer parte de qualquer tipo de projeto agregador, dada a estrutura do nosso mercado de trabalho atual. É isso. Obrigada, Ana. Muito bem. O que dá a fusão conservadorismo moral com liberalismo econômico? Alguma coisa mais que a direita, é a extrema-direita. Os nomes que nós citamos aqui, na Hungria, nas Filipinas, até recentemente, quem controlava o Ministério do Interior na Itália, você pode imaginar um país republicano como a Itália, afundar, como na época da escravidão, navios com os imigrantes, as imigrantes, as crianças, como se fosse razoável fazer o oceano ou seus mares um cemitério marítimo? É plausível isso. Quando a... Como é que chama a alemã lá? Merkel? Fala... A gente, em algum momento, se a gente estivesse em um outro planeta, a gente diria, será que ela é progressista? Entende? Entende? Então, nós estamos vivendo no mundo uma democracia, se eu fosse provocar, assim, é o Estado de Direito de Exceção. Alguém pode falar, mas o professor não é contraditório? Claro que é. Quer dizer, não sei se é. Mas, assim, aqui é para acentuar. E quem inventou essa besteira? Fui eu. Estado de Direito de Exceção. É isso. em qualquer lugar do mundo é assim. É possível imaginar nos Estados Unidos, da América do Norte, que as crianças, filhas de imigrantes sejam arrebentadas e separadas dos pais e morram como animais? Não como o cachorrinho, o bilu-bilu, como animais daqueles que... peçonhentos? Entende? Não houve deposição, não houve impeachment. Então, alguma... há alguma coisa de estranho nesse reino todo. É o Estado de Direito de Exceção. Mas é muito importante para quem fez essa pergunta, foi para os três, nós três aqui da mesa, todos estamos opinando, essa fase vai passar. Não há na história da humanidade a eternização. O último que falou que o capitalismo era o fim maravilhoso da história, nem ele se leva a sério. é imprevisível. O meu querido amigo, que já se foi, o Stívar Mesaros, ele era cáustico nisso, ele dizia, a coisa está tão complicada que nos resta socialismo ou barbárie, vírgula, se tivermos sorte. O governo do Estado. Bom, vou tentar manter aqui a sobriedade, e só dar vazão à parte do meu humor. A outra parte, eu vou fazer um esforço para que ela não aflore ainda a sua plenitude. É muito importante a questão, acho que foi a Carolina, professora que fez, a Carol, é. Há um movimento muito complicado, insidioso mesmo, de grandes corporações, com as suas instituições, fundações, entrando no serviço da educação pública, em todos os níveis dela, para não falar na universidade também, por óbvio, mas nos ensinos básicos, e suprindo as lacunas do Estado, e ensinando cursos de investimento para crianças. A criança tem que aprender, não é matemática, não é física, não é história. Não, a gente já aprendeu que filosofia e sociologia não são importantes, que o importante é veterinário. Eu não tenho nada contra os bois, vacas e assemelhados. A veterinária, por certo, é importante, mas, sabe assim, são esferas um pouquinho diferenciadas. É devagar com o andor. naturalmente, você criar uma concepção pedagógica onde a inovação seja fundamental, eu lembro de um artigo lindíssimo do Gramsci, onde ele fala da importância da escola humanista, pública, laica, omni-lateral, que não pode ser reduzida, a expressão é dele, entre aspas, eu lembro aqui de memória, não pode ser reduzida a formação de pequenos monstros. É isto. Não pode ser reduzida a formação de que o sentido do jovem, da criança, é acumulado. e toda resistência a isso é absolutamente vital, porque se nós não tivermos mais a escola pública, a universidade pública, nós não mais a médio prazo teremos estes debates. quais as alternativas que não sindicatos? Eu sugeriria para o Carlos que a gente não deve descartar os sindicatos, entendeu, Carlos? No século, muito rápido aqui, no século XIX para o século XX, o sindicalismo quase herdeiro de uma sociedade artesanal teve que compreender a sociedade da grande indústria, a sociedade do automóvel e ele sofreu um importante processo de mutação. O capitalismo do século XX é muito diferente do capitalismo do século XXI, no seu modus operandi, seus elementos estruturantes é outra história. Mas a indústria 4.0, por exemplo, se levada adiante, vai trazer mais mutações com muita profundidade. Não vamos tratar aqui, de algum modo, no Riqueza e Miséria volume 4, que acabamos de publicar, tentamos dar elementos para pensar o tamanho da confusão. Agora, os sindicatos têm que entender quem é essa nova morfologia do trabalho, quem eles representam. No passado, era muito fácil dizer, uma classe trabalhadora industrial, muito prevalentemente masculina, na indústria automobilística, por exemplo, muito formada por trabalhadores regulamentados, e tudo isso acabou. Ou está em processo de redução. A classe trabalhadora hoje é tanto masculina quanto feminina, em vários setores, ela é prevalentemente feminina, terceirizada, intermitente, part-time, regulamentada, subregulamentada. Agora, talvez a pista que eu desse para essa pergunta, para o Carlos, é que, nos anos 70, o novo sindicalismo que nasceu, em meados dos anos 70, e que gerou a CUT, está certo? No começo dos anos 80, ele inspirou os movimentos sociais daquela época. Os movimentos sociais olharam para o novo sindicalismo, que teve uma enorme importância. é passado, mas essa história é uma história importante. Hoje é fundamental que os sindicatos olhem para os movimentos sociais. Sabe por quê? Os movimentos sociais, se eles perderem o seu enlaçamento, as suas imbricações, as suas interconexões com a vida cotidiana, eles desaparecem. E os movimentos sociais têm força porque tocam questões vitais da vida cotidiana. e os sindicatos, por um conjunto complexo de problemas, inclusive, terem aceito um sindicato de tipo estatal, dependente de recursos que eram garantidos pelo Estado. Pasmem. No momento em que esses recursos não são mais garantidos pelo Estado. Os sindicatos têm que retomar essas questões e os movimentos sociais e os movimentos sociais, que alternativas nós temos? O nosso desafio, o Carlos, que fez essa pergunta, é repensar, redescobrir um outro modo de vida. Não basta de consertar o inconsertado. Um outro modo de vida. Este é o imperativo do século XXI. Seria muito mais tranquilo eu dizer que não é isso, é assado. Acho que daqui a dez anos tivermos sorte de voltar para um espaço como esse e se a coisa caminhar nesta roda, nós vamos dizer puxa, como estava bom em 2019. O desafio é quais são as questões cruciais da vida cotidiana. Esse é o desafio. Por isso que eu acho que os movimentos sociais podem nos ajudar. Mas é preciso reinventar um novo modo de vida. Este é um imperativo decisivo para aqueles que olham para esse cenário e veem que a coisa está complicada. Obrigado. Então, só rapidamente as três questões. A primeira é sobre o problema da relação de conservadorismo moral e ultranoliberalismo. Eu queria insistir em um aspecto que é o seguinte. Já nos anos 30, alguém como Reich lembrava muito bem que o nazismo tinha dois grandes cavalos de batalha. Um era o chamado bolchevismo cultural, que deu no nosso conhecido marxismo cultural. O outro, não menos importante, era o chamado bolchevismo sexual, que vai dar no marxismo sexual em breve, vocês verão, é o próximo capítulo dessa história. porque, de fato, tem dois elementos interessantes aí. A primeira revolução russa tinha sido responsável por uma das maiores modificações das relações de gênero até então conhecidas, porque em três anos você tinha modificado radicalmente a estrutura do casamento, dando direitos iguais para os dois, você tinha modificado radicalmente a estrutura dos serviços domésticos, criando uma série de lavanderias públicas, de creches públicas, que então faziam com que as mulheres não fossem mais obrigadas a ter esse tipo de trabalho em casa, permitindo, em 1918, você teve o primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo, reconhecido pelo Estado Soviético. Ou seja, você teve em três, três, quatro anos modificações estruturais muito importantes, que mesmo depois com o stalinismo, nem todas elas voltaram para trás. Por outro lado, o que o Reich insistia, e nesse ponto seria importante, é que não tem nenhum tipo de estrutura totalitária da vida que possa suportar uma estrutura liberada do desejo. Não tem nenhuma possibilidade de um governo autoritário que, ao mesmo tempo, é um governo que permite ao desejo circular na sua plasticidade natural, na sua capacidade de constituição de relações singulares, a partir das possibilidades que lhes são imanentes. Porque, afinal de contas, política é uma questão, acho que um pouco retomando o que o Ricardo falou, é uma questão de embate entre formas de vida. Formas de vida que são compostas por relações de desejo, por relações de linguagem, por relações de trabalho. Então, a gente falou só do trabalho, mas você tem uma dimensão de desejo que é fundamental e que precisa ser regulada pelo poder. Porque daí vem a promiscuidade, daí vem outras formas de relação, daí vem tudo aquilo que, de uma certa maneira, não entra na ordem e que coloque, então, a sociedade em uma plasticidade de transformação. Então, é claro que isso precisa ser paralisado. Quer dizer, esse ultra neoliberalismo é simplesmente uma nova forma de totalitarismo. É uma nova forma de governo totalitário. É um neoliberalismo ao totalitário, que utiliza uma certa ideia absolutamente disciplinar de liberdade, e uma ideia de liberdade que simplesmente é um sistema de justificação daqueles que, de fato, têm a capacidade de empreender, porque, afinal de contas, eles estão em um lugar onde isso é possível. O empreendimento nunca é para todos. Eu lembraria a vocês simplesmente de um dos estudos que eu achei mais impressionantes nesses últimos anos. Um estudo feito por dois economistas do Banco da Itália, Saulo Morsetti e Guilhamo Baroni, que fizeram uma análise do pagamento de impostos de Florença de 1470 até 2010. E o que eles descobriram? Que de 1470, antes da invasão aqui do Brasil, até 2010, são basicamente as mesmas famílias, porque eles descobriram, então, a renda das famílias, são as mesmas famílias, são as famílias ricas de Florença. Com certeza deve ser por mérito. Vocês podem ter completa certeza. São famílias impressionantes. Tem pessoas incríveis que têm uma capacidade de empreendedorismo nato, que vem assim, do berço. Então, isso demonstra muito claramente que tipo de liberdade é essa. É um sistema de preservação de privilégio, pura e simplesmente. Então, é claro, dentro desse horizonte, é necessário, entre outras coisas, que toda a estrutura do autoritarismo se imponha. E aí, a questão do desejo, ela não é uma questão paralela, ela não é uma questão secundária, ela não é uma questão compensatória, ela é uma questão central, absolutamente central, como todas essas outras. isso, a primeira questão. A segunda, que é sobre o problema, como a sociedade produz um contingente de pessoas que criaram, se apoiaram em movimentos de extrema-direita, por que o pêndulo foi para a direita. Eu diria o seguinte, há várias questões que deveriam ser colocadas dentro dessa discussão, mas pelo menos uma que eu acho importante é, veja, a extrema-direita compreendeu alguma coisa, e talvez isso nos permita retomar a discussão sobre a contra-revolução preventiva. ela entendeu que existe um desejo anti-institucional extremamente forte em setores hegemônicos da população. Nós vivemos hoje numa era de desidentificação generalizada. A identificação das pessoas com signos do poder instituído é extremamente baixa. Num país como o Brasil, pensam, por exemplo, pensem o que foi em 2013. A imagem mais importante de 2013 foi uma imagem de desidentificação com o poder. Foi a população em Brasília tacando fogo no Ministério das Relações Exteriores, porque queriam tacar fogo no Congresso Nacional e a polícia conseguiu empurrar isso para o lado. Nunca na história brasileira vocês vão encontrar uma imagem parecida da população quebrando o signo porque elas estão mostrando que elas não se sentem mais identificadas. Então, esse desejo anti-institucional encontrou, por exemplo, no caso brasileiro como sua única veiculação possível à extrema-direita. Porque a esquerda foi incapaz, incapaz, completamente incapaz de compreender, afinal de contas, que era uma hora de ir para os extremos. O que a direita compreendeu. E eu insistiria mais. Em todos os lugares onde a esquerda foi para o extremo, ela conseguiu compensar o processo. Vejam no lugar mais improvável do mundo, mais inacreditável do mundo que um fenômeno como esse ocorra. Por exemplo, vejam na Inglaterra. Você tem o Brexit, mas hoje você tem, por exemplo, um partido trabalhista que é o partido mais radical da história do partido trabalhista em toda a sua existência. Tem pautas do programa do Corbyn que são pautas mais radicais que as pautas do PSOL. Isso eu fiz, porque eu peguei e mostrei e falei, olha que vergonha. Olha que vergonha. Presta atenção. A gente conseguiu criar no Brasil a única esquerda radical moderada. É uma coisa a se pensar como a gente chegou nesse tipo de situação. Então, simplesmente para dizer onde houve uma disputa pelo desejo anti-institucional, veja no caso dos Estados Unidos, se houvesse a eleição dos Estados Unidos hoje, Trump perderia para um candidato que se diz, isso nos Estados Unidos, ele se autodenomina socialista. Ele ganharia a eleição. Isso era impensável há cinco, dez anos atrás. É completamente impensável. Isso demonstra o quê? não é que a extrema-direita se fortaleceu, é que a política foi para os extremos. Onde se entendeu isso, houve um balanceamento do processo. E a luta se dá dessa maneira. Onde não se entendeu, então você tem um monopólio do extremo. E isso aconteceu no Brasil. então a única possibilidade para aqueles que não se confundem mais e não se identificam mais com as estruturas institucionais do poder hoje foi uma figura, por exemplo, como o Bolsonaro, que se diz claramente. Estamos em uma revolução conservadora. Não temos mais nenhuma relação com a estrutura política. Eu explodo até o meu partido se for necessário. Mas eu só insistiria no negócio. O que é terrível é que todo esse discurso... Veja, eu tenho uma relação direta com o povo, eu não negocio com o Congresso, eu não respeito as estruturas institucionais. Isso é no discurso de esquerda. Então a primeira questão a se perguntar é como houve essa transformação. Por que a esquerda brasileira se transformou no verdadeiro partido da ordem? E quanto isso custa? Isso faz sentido hoje em dia. E a última questão, que era qual o papel do agronegócio na falta do Estado Democrático no Brasil, eu diria, de fato, esse é um tópico extremamente bem escolhido. Porque se tem um setor da economia que se perpetua através de relações trabalhistas arcaicas, relações trabalhistas que, literalmente, em várias situações, preservam estruturas escravocratas, é o agronegócio. Não só relações trabalhistas arcaicas, mas relações de vista de devastação pura e simples, que a gente viu o que significa o agronegócio brasileiro na sua relação à natureza, que é uma relação de saque, é uma relação de posse, é uma relação de destruição que, simplesmente, é a expressão da história colonial do Brasil. Quer dizer, essa grande estrutura latifundiária é, simplesmente, a perpetuação da lógica colonial brasileira. Quer dizer, o que acontece na Amazônia é, simplesmente, o segundo capítulo da história colonial do Brasil. É a ocupação de terra, é o roubo de terra, é a destruição, certo? E aí, porque, afinal de contas, a gente vive num país onde um dos elementos fundamentais do imaginário colonial era, isso aqui é uma tábula rasa. Então, é uma tábula rasa, não tem nada a preservar. Não tem nada a, afinal de contas, porque nem as nossas populações originárias seriam culturas autóctones fortes. quer dizer, isso é o parte desse imaginário. Eu diria, isso é tão forte, tão absurdamente forte, eu estava lendo um trecho, por exemplo, do Mário Pedrosa, Mário Pedrosa, que está longe de ser alguém desprezo, muito pelo contrário. Mas isso, por exemplo, para mostrar o que significa a força de um imaginário. Ele estava num texto tentando descrever a distinção, eu juro que eu termino aqui, entre o modernismo mexicano e o modernismo brasileiro. Aí ele fala mais ou menos o seguinte, o modernismo mexicano teve que saber negociar com uma cultura autóctona e forte, os maias, os aztecas, então o que acontece, eles vão desenvolvendo um processo meio híbrido, começa a falar do muralismo, todo esse tipo de coisa. O modernismo brasileiro não tinha nenhuma cultura autóctona e forte com a qual negociar, por isso essa figura da grande ocupação do espaço, dos vãos, porque é tudo livre, a arquitetura de vãos, todo esse tipo de coisa. Eu juro que eu li e falei, meu Deus, mas quanta violência. E que de certeza ele nem percebeu o tamanho da violência do que foi dito. Como assim nenhuma cultura autóctona e forte? Mas isso é um elemento fundamental do imaginário colonial brasileiro. Isso vem, entre outras coisas, nessa maneira de devastação que a gente vê que o agronegócio faz em relação à natureza. Era isso. Obrigado. 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 Sem contar as isenções fiscais que o agronegócio consegue e o apoio do Estado. Com a fala do Vladimir Safat a gente encerra o nosso debate. Queria agradecer a presença de vocês e, na sequência, vocês têm o debate com a Silvia Federici. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.